Bom dia, professora. Meu nome é Cristiano Sacramento. Professora, você falou sobre algumas perspectivas montadas através da implantação desse governo, desse novo governo, o governo de Michel Temer. Para você, qual perspectiva a gente pode montar para os conceitos básicos da educação básica? O que pode ser reformulado através desse novo governo? Qual a perspectiva, Sra. Michel? Bom, nós estamos num momento de transição, podemos dizer ainda assim. Então, houve a mudança de governo e este governo está começando a anunciar quais são as suas medidas, quais são as suas, as reformas previstas para o âmbito da educação. O que está mais evidente é agora a reforma do ensino médio, inclusive sem debate social, porque vem por medida provisória e altera consideravelmente, não só o ensino médio, mas altera. E isso sempre acontece quando você reforma um dos níveis de ensino, ele acaba rebatendo no que vem antes e no que vem depois também. Então, consequentemente, com essa reforma do ensino médio, provavelmente a gente vai ter reformas no ensino fundamental, na educação infantil e também no ensino superior. Então, eu acredito que ainda é cedo para dizer uma perspectiva geral de todas essas reformas, mas se eu modifico o itinerário do estudante no acesso aos cursos superiores, isso no mínimo implica mudanças na formação das licenciaturas, por exemplo. Então, nós provavelmente vamos ter mudanças nas licenciaturas, em função de que são os cursos que formam os professores para atuar na educação básica. Mas outras medidas ainda é cedo para falar, porque não foram todas as medidas que se tornaram públicas ainda e que saíram oficialmente, como lei, como medida provisória ou como reforma, para que a gente possa se posicionar de maneira mais contundente.